Começa de novo. Dá pra falar? Dá. Hey monstrinhos, colamos aqui na BFMS, meu amigo Maia, aqui da Campo Grande, os guris da catequese estão na casa, meu. Estou falando alto, estou falando baixo, tá bom? Tá falando baixo, aumenta o volume. Tá bom, aumenta o volume, peraí. Tá bom agora? Agora. Me ouvindo? Tá melhor. É os guris, estamos em Campo Grande, gurisato. Hoje tem. Essa aqui é uma das doges mais altas do Brasil. E também uma das que mais foi presa também, né? Mas a que mais vive, entendeu? A que mais faz acontecer. Tem vídeo andando de duas rodas. Tem vídeo embaixo dela, em Camboriú. Tem vídeo de cima, do meio da praia, dentro d'água. Olha, não tem de onde ela não tenha um ângulo, não seja, não tenha sido gravado. Nossa, e tem o vídeo daquele que você passou em cima do Golfo. Cara, quase deu. Deu problema aqui? Deu. Deu. Mas eu paguei, viu? Bati atrás, paguei, daí depois deu uns probleminhas ali, por causa daquele vídeo rodou, o Brasil inteiro rodou até lá fora, né? Mas eu paguei, bati atrás e paguei. Entendi. Entendi. Vamos conhecer aqui todos os detalhes, pra quem não conhece. Essa é uma das doges mais altas do Brasil. Tem um Instagram aqui, que é o Dodge Ram 2500 SB. O dono dela é o Jerry. Veio com toda a turma. Tá o pessoal da Flash Cover aqui junto com a gente, que vocês viram no último vídeo. Todos vocês são de São Borja também? Não, eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina e você? Também? Aí você veio passando, pegando a turma e vindo... Cara, eu falei pro Miguel, porque na verdade, ó, tu disse que eu sou ainda sobre o lugar, mas eu vendi ela, cara. Ela tá vendida? Vendi pro Rincón, a de Goiânia. Ah, legal, tá indo entregar. Tá aí, tá indo entregar. Eu falei, ó, Rincón, fechamos um negócio, eu anunciei ela do meio-dia, duas horas da tarde o Rincón me comprou. Mas eu tô vendendo também porque eu cansei de me incomodar, entendeu? É bom, é bonito, mas estavam guichando ela parada. O Rincón comprou e eu falei, Rincón, vou te levar em Goiânia rodando. Ah, manda pra mim. Não, não, eu vou te levar rodando. Então, vem. Tá indo. Legal demais, cara. E, ó, vamos ver as modificações dela. Aqui ela tem faróis com DRL, a grade. Ela é uma 2012? 2012. 2012. Alto, hein? Nossa, gente. Cara, eu passo embaixo aqui, mas com folga. Com folga. Tem 1,67. Ela é reprogramada pelo Strike? Strike. Aí, ó, nossos grandes parceiros da Strike. Rapaz do céu, ela tá... O que ela tem de suspensão, lift? Cara, ela tem aqui, ó, 12... Ela tem 10 polegadas de suspensão, foi então lá em Porto Alegre, no Beto Paraná. Aham. Esse é o amortecedor da PS, que eu instituí lá, botei esse. Sim. E tem 2 polegadas de cabine. Não, não tem a cabine. Não, então ela tem 10 de lift, 2 de body lift. Isso. E toda... E, pô, que legal, cara. Os amortecedores têm reservatório. Sim. Eu fiz ela pros pneus 40 no Aro 17. Só que, cara, faltavam os pneus, entendeu? Então, vai lá, bota os pneus. Tá. Fui com o Fábio da 4.4 lá, manda pra nós. Aí eu botei esse pneu 42. E esse Zaturo em forma de faca é o mais bonito de todos, cara. Aro 24, esse aí. Olha isso. Pneu 42 por 15,5 Aro 24. Que barbaridade. Olha o tamanho dessa caminhonete. Peraí, meu amigo Guilherme, que eu vou passar um recado pra rapaziada. Comprando qualquer produto no nosso site ou na nossa luginha que tenha valor a partir de 50 reais. Você ganhará um cupom para concorrer a esta Dojona Country do Goiás, de configuração única no Brasil. Então, não perca essa oportunidade. Pode ser você um dia fazendo o Rancho Uru. O recado tá dado. Podem continuar no vídeo. Rapaz do céu. Cara, eu tinha pra fazer numa Doj e eu fiz. Aí faltava o som. Mandei, fui lá no Sun, na Monster Lift, lá. Tapei a cabine do som. Tá. Tá fazendo um Tuts, Tuts? Não, tá desligado. A gente veio tocando na The Night e ele se desligou. Mas olha só. Ele vem até a... Bota aqui o seu dia, pessoal. Deixa eu tirar um pouquinho. Ah, mas... Cabe uma mala só lá. Tem 16 baterias. Você tem um paredão aqui. É. Só faltou fazer a caçamba... Aquela caçamba que sobe, assim. É. Basculante. Eu botei porque não tinha mais o que fazer, entendeu? Ah, o que faltava fazer? Faltava um som. Beleza, vamos botar então. Não tem mais o que fazer. Agora vamos trocar e vamos fazer outra. Só que mais... Mais dentro da lei, vamos nos incomodar. O que que acontece? Quando eu botei isso aqui, ó. Muito bonito e tudo... Tava top. Só que o que que acontece? Eu uso... Eu não faço a caminharade pra deixar na garagem. Eu uso, eu viajo. Eu vou pras férias. Eu faço de tudo com ela. E incomoda muita gente, entendeu? E daí os caras começaram a prender minha caminhoneta parada, andando. Ah, o que que acontece? A última... A última que prendeu, eu vi. Você tava parado e... Mas pode enchar a parada? Eu nem sabia. Assim, ó. Eu tava parado numa vaga que o cara... Que tinha a placa. E daí tinha outras caminhonetas paradas também. Os carros. Tinha uma placa que não podia estacionar. Beleza. Os carros foram multados e liberados. Eu fui lá e falei pro senhor. Tá, me multa e me libera. Não, eu não posso liberar porque se eu te liberar os pneus pra fora, eu vou tá prevaricando e eu vou ter que guinchar teu caminhoneta. Então eu vou enchar ela parada. Mas e se você chamasse um guincho pra guinchar sua caminhonete? Eu falei isso pra ele. Ele disse assim, eu já chamei o guincho. Eu já chamei o guincho. Ah, entendi. Então o que acontece? Três vezes em três meses prenderam minha caminhoneta na minha própria cidade. Aham. E tem que desmontar... E cara, olha, hoje até tenho que avisar os policiais da PRF aqui de Campo Grande. A hora que eu tava chegando aqui, me pararam e eu imaginei, tá, vai me multar, vai fazer alguma coisa. O cara, ó, tu sabe que os pneus estão pra fora, mas não pode, ok? Eu vou fazer uma atuação ali, recolhimento eletrônico, pode seguir viagem, tá tudo tranquilo, tenha um bom dia, ok? É isso que eu esperava, entendeu, dos policiais. Educação e tudo mais. Só que tem uns que às vezes querem fazer o serviço correto e tem uns que querem a gente prejudicar, né? Mas assim, ó, eu respeito a polícia, tenho o maior, sou fã da polícia, mas às vezes os caras parecem que querem prejudicar, entendeu? Tipo, quando eu me paro, os caras querem guinchar. Eu falo aos caras, cara, multa, faz o que quiser, ou então eu chamo um guincho, bota e leva embora. Porque não, eu vou guinchar. Eu fui guinchar esse ano cinco vezes, entendeu? Quase uma por mês, uma a cada dois mesmo. Tipo, um guincho a cada um ano, dois por ano, vai, beleza. Mas agora cinco vezes no ano e eu sei que vai ter mais, se eu ficasse com ela, vai ter mais. Não. É que ela ficou muito famosa também, né? É, ela virou um troféu em cima de um guincho, né? Então, tá na hora de fazer. Ela ficou bem famosa, cara. O que eu ia falar? A próxima vai fazer bem de boa, não vai ser tão louca assim. Vai ser mais de boa. É, vai ser mais de boa, grão, mas não, vai ser de boa. Não, ela não tem estribo? Ah, tá. Tem estribo. Estribo do Elias? Elias, vai ser Trucks. É o mesmo estribo, sabia que a nossa F1000 tem também? Não é? É o estribo dele. Pra duas portas. Aqui dentro você fez alguma modificação? Cara, aí dentro só de enfeite o corote e de resto não tem nada. O corotinho, ele segue em viagem que os virem há muito tempo já. Foi até pra Paris já. Ô, o corotinho. Rapaz, agora que eu vi o dinheiro ali, você quer que eu borre? Não, tranquilo. Deixa aqui. Então, um pouquinho de notas ali. Vem, tá muito grande essa caminhonete, velho. Inclusive, também. Ah, Horn Blaster. Vamos ali. É Horn Brasil, né, cara. Nossa Senhora. É muito alto, cara. Cara, essa aí, eu fiz. Ela não é a Horn Blaster? Você fez... Eu fiz, peguei, comprei quatro cornetas dessas de caminhão, 75cm. Aham. Dois cilindros ali. Compressor do... Tem todo o nosso destaque lá, como é que eu dei fez. Tem quatro cornetas? Quatro cornetas de 75cm marítimo. Aham. Tá. E aqui tá o... Compressor. Compressor. Cara, porque geralmente a Horn Blaster, o diferencial dela de quando... A galera faz a buzina? É que... Eu sempre... Eu não sei explicar certinho. Mas quando toca, ela já vem no talo. Não tem aquele... Tem um 0,1 segundo que você sabe que vai tocar. Ela não. Ela já tá... Estoura. E a sua tá estourando também. Não, essa aí assusta. Mas aquela da Horn Blaster, assusta mais. Eu sei porque... Eu não sei qual é o... O Eric Buzinal da Jalei Londrina, cara, ele... Todo mundo se assusta. Às vezes a minha ainda, eu aperto, não sei se por mais que seja alta. Mas eu imagino assim, ó. Tipo... A Dodge, o pessoal já espera que venha alguma coisa dela, entendeu? Aí se der passando ali, eu vou usar o tranquilinho. A gente chega do lado da buzina e vai falar... Ah, cara. E cara, me fala uma coisa. Com um pneu desse tamanho, tá fazendo quanto colitro? Você faz o Scout? 5 para menos sempre, cara. Não, mas 5 para menos eu sei. Tá. 5 para menos faz entre... Original ela faz isso, é. Não, mas assim, ó. Não faz muito menos que isso. No painel ele tá marcando sempre o 20, 19, entendeu? Então, tipo, aquele negócio... Ah, se eu botar esse pneuzão vai gastar muito mais. Não gasta muito mais. Ela faz 5. Para menos, tipo, entre 5, 4... Quando deu aquela pisada forte, 3. E hoje eu tava vindo pisando bem forte para uns 180. Dá, ela tava fazendo 2 ainda. Cara, você pega 180 nela? Cara, ela pega até mais. Só que 180 é a velocidade que eu acho segura quando tem uma velocidade boa, entendeu? Ah, é uma velocidade segura para uma caminhonete desse tamanho, realmente. Cara, quando é bem feito, entendeu? Às vezes o cara... Esse dia eu tava num evento lá, o cara chegou pra mim, um cara numa doja mais nova. Ah, como é que entra essas caminhonetas velhas, altas, que não passam 120? E como é que é, querido? Eu cheguei aí, vamos conversar. Eu falei, cara, vamos dar uma volta pra gente ver se não passa 120, demais. E daí ele ficou bravo até. Você já tirou um racha com a Dauto, né? Claro, gente. Cara, dá pra andar, mas tem que fazer um negócio bem feito, né? Caprichado. Não vai pegar um negócio de 4 toneladas aí e fazer mal feito. E aí se mata mesmo. Mas olha, essa aqui, ó, eu queria... Tá gravado. Tudo que eu falo é, ah, eu botei em duas rodas, fiz corrida. Algumas coisas que não se deve fazer, beleza. Mas tá lá gravado, entendeu? Tipo, não é história, tá gravado. Rapaz do céu. Tô, às vezes, colocando a mão aqui... Essa vai ser a minha melhor ligarice. Tomei, tomei. Justo, justo. Mas aí você veio de São Borja até aqui, são quantos quilômetros? Cara, a de São Borja vai dar uns, sei lá, uns 1.500 quilômetros. Se eu viesse direto, mas eu fui lá em Camboriú, passar o final de semana com os amigos ali. Aham. Falou um negócio e daí depois eu venho pra cá. E daqui pra Goiânia é mais mil. Mais mil. Só que o que acontece? Eu já fiz tudo o que tinha pra fazer com essa câmera. Já fui, eu queria em Barretos, queria ir nos eventos e tudo mais. Mas a gente sempre se conversou, mas eu nunca trouxe ela pra gente gravar. Sempre a gente não se desencontrava nos eventos. É verdade. Você vai no encontro do Sam semana que vem? Eu vou estar lá. Cara, eu acho que eu vou ir. Eu vou lá. Tá com outra coisa. A gente sempre se desencontrou. E aí, nessa ida pra Goiânia, quem que falou pra... Quem queria ir junto? Quem que me falou... Ô meu, você tá vendo a Doge mesmo? Vai ir. O Manzana. Aham. Aí eu falei, cara, quer ir junto? Eu quero, eu sou parceiro. Aí você veio passar pra buscar ele. Aí a gente veio aqui buscar o Manzana pra ir pra Goiânia com nós. E detalhe, a gente não sabe como vai voltar. Nós vamos comprar alguma coisa lá, pode ser de volta, mas não vamos comprar um Del Rey, um Bochetinho, sei lá, um cadete comersivo, vamos voltar. Não, eu pensei que vocês já tinham passagem comprada pra voltar. Ah, que passagem comprada, o Grigoso da Aventura. Acompanhando o histórico lá do Agirra do Esquieta. A Grigoso da Aventura. Rapaz do céu. Ó, que legal, velho. Que viagem que vocês vão fazer, viu? Daqui até Goiânia é uma viagem tranquila, porque você vai pegar a estrada boa. Aqui, saindo daqui, você vai pra Goiânia por lá. Sim, que é a saída de Cuiabá. Só que antes de seguir reto pro Mato Grosso, você vira à direita e aí você cai no Goiás. E eu descobri que é em Goiás. Porque aqui a gente tem o costume de falar no Goiás. É em Goiás, gente. Calma, amigos goianos. E aí chega ali na divisa com o Chapadão do Sul, que é o Chapadão do Céu. É uma viagem muito boa, a estrada é boa. Até o Chapadão do Sul é uma estrada um pouco pior. Mas aí depois a estrada vai ficando boa. Cara, e outra coisa também. Essa caminhonete. Aqui é a terra dos caminhonetes. Eu vejo sempre que tu falou. Aqui em Campo Grande tem a terra das caminhonetes. Eu não podia vender essa Dodge sem passar nessa cidade, entendeu? Hoje eu tava vindo na estrada pensando, cara, eu já vi quase tudo. Mas os lugares que eu ainda não fui. Eu queria ter passado lá em Campo Grande. E do lado já era mais vivido antes. Tem que passar lá. Então, vamos cruzando. Essa é a última revoada da Dodge com nós, entendeu? Quem sabe o outro que alguém comprar ou ganhar, sei lá, vai fazer também. Mas na nossa mão essa é uma das últimas. Que massa, cara. Que legal, que legal que a gente fez o registro aqui dessa caminhonete. Que é muito famosa na internet. Valeu por ter vindo aqui pra Campo Grande. Rapaz do céu. Pensa num vento agora. Olha as araras. Valeu por ter vindo aqui pra Campo Grande e visitar a gente. Ter passado aqui na loja, tá? Prazerzão te conhecer aí pessoalmente. E vamos nos encontrar no encontro da Monster League. Vamos, tamo junto. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Sigam o Instagram do Jerry. Que é Dodge Ram 2500 SB. Dodge Ram 2500 SB. Tá bom? E sigam as nossas redes sociais também. Que é BFMS Oficial. Classificados BFMS. E também BFMS Wear. Tamo junto mais uma vez, meu filho. Até a próxima. Até a próxima. Dá mais uma olhada na Dodge. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.